Olá amigos da Diário TV, começa agora o boletim direto da redação da Diário TV do jornal O Diário de Teresópolis e a gente começa falando de um assunto que repercutiu bastante, que foi tema do jornal O Diário de Teresópolis, da nossa edição, que trouxe os bens declarados pelos candidatos ao cargo de prefeito de Teresópolis. Foi capa do jornal O Diário de Teresópolis e muita gente veio...